Veja nesta edição Combate à Violência Sexual é tema de orientação em escolas da região metropolitana de Belém. Como se prevenir da gripe A? Rede APAI de todo o Brasil define novas diretrizes de atuação. No dia do assistente social conheço os desafios da profissão. Pesquisa aponta que brasileiros consomem poucas frutas e verduras. Homenagens ao centenário de nascimento da professora e doutora Bettina Ferro. E uma entrevista sobre a reinserção social dos regressos do sistema penitenciário. Hoje é quarta-feira, 15 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema mundial. No Brasil, o próximo sábado é o dia nacional dedicado a esses crimes. Em Belém, a conscientização é voltada principalmente aos estudantes da região metropolitana. Nas escolas, as crianças recebem orientação. A sala de aula é o foco do combate ao abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. A delegada de atendimento a grupos vulneráveis acredita que o trabalho na base previne futuras ocorrências. Quando a gente busca as escolas, a gente busca justamente o protagonismo juvenil, o protagonismo do adolescente. A gente quer justamente conversar com essa criança, com esse adolescente, para informar para ele quais seriam os sintomas, quais seriam os sinais de que determinados toques, de determinados contatos íntimos não são carinho, não é carinho, é sim uma violação. E a gente tem, nós, ao longo da nossa caminhada, sempre em palestras em escolas e infelizmente nós temos um retorno posterior disso. De alunos que depois procuram a equipe para notificar que estão sendo violados, de mães que posteriormente à palestra, o filho chega em casa, conversa com a família e acabam procurando serviço. Em nove anos, mais de 7 mil crianças e adolescentes sofreram abuso sexual no Pará. São quase mil casos por ano. Nesta semana, estudantes de Coracia, Oteiro e Cotijuba participam das atividades alusiva ao Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado 18 de maio. A escolha da data é uma lembrança a toda a sociedade brasileira ao caso da menina sequestrada em 18 de maio de 1973, Araceli Sanches. Ela tinha 8 anos e foi espancada, drogada, estuprada e morta por uma família tradicional capixaba. Na época, o caso teve repercussão internacional, mas os assassinos ficaram impunes. O corpo da menina foi encontrado somente seis dias depois, desfigurado e com marcas de abuso sexual. 27 anos depois, a data de sua morte foi transformada no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pelo Congresso Nacional. Só vamos poder comemorar quando nossos índices de atendimento caírem bastante. Mas também nós temos sim, quando você tem um serviço que se legitima, quando você tem um serviço que é reconhecido, porque quando o Propaz Integrado foi criado, a nossa maior demanda era uma demanda institucionalizada, encaminhada através dos órgãos. Hoje a nossa demanda é uma demanda espontânea. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema mundial. Por estar, na maioria dos casos, ligado a uma questão cultural, é uma situação ainda pouco visível e o que dificulta a responsabilização dos agressores. Ainda temos esse ranço da questão cultural, de uma sociedade patriarcal. Alguns dos atendimentos que nós temos, onde o abusador acaba confessando o crime, que na maioria dos casos eles não confessam, ainda há uma fala de que ele é o pai, de que ele é o padrasto, de que ele é quem mantém a vítima. Então, ele pode se serviciar dela pela primeira vez. As aulas na Escola Estadual Banísia, de Oliveira Lima, no bairro do Marco, em Belém, estão suspensas até sexta-feira. A interrupção ocorreu após o aparecimento de rachaduras nas paredes da escola. Seis salas do primeiro andar foram interditadas. Também foram identificadas infiltrações e o comprometimento do piso. Mas, segundo os bombeiros, não há riscos de desabamento da parte estrutural da escola. A Secretaria Estadual de Educação informou que a previsão é que as aulas sejam retomadas no dia 17, após todas as vistorias. Obras de reforma na escola estão previstas para começar na próxima semana. Uma nova onda de gripe A parece ter começado no Pará. Somente este ano foram registrados cinco mortes e o número de registros da doença nos quatro primeiros meses deste ano já é o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Por isso, é importante saber como se prevenir da doença. Lavar sempre as mãos, utilizar lenços ao tossir ou espirrar, preferir ambientes abertos aos fechados, são alguns dos principais cuidados na prevenção de doenças respiratórias, como a gripe. Na ausência de um lenço, você pode usar, sim, essa região do braço para cobrir o nariz e a boca na hora que for tossir ou que for espirrar. A gripe é uma doença causada por vários vírus, entre eles o H1N1, que surgiu no Brasil há cerca de cinco anos. Por isso, nossas defesas a ele ainda são menores do que a outros vírus. Em 2010, o Pará liderou o ranking de casos de gripe A no Brasil. Nos primeiros meses de 2013, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado já registrou 121 casos de síndrome respiratória grave. Nesse estágio avançado da gripe, se faz necessária a internação. Os vírus sofrem mutações. Por isso, mesmo que já tenham sido vacinadas, as pessoas que pertencem ao... ...todos os anos. Se você tem um quadro que é caracterizado como uma síndrome gripal e que deve envolver a tosse, a febre de início súbito, não é? Então, aquela febre de início súbito, geralmente ela é alta, você tem tosse, tem dor de garganta, às vezes dor no peito também e, eventualmente, falta de ar. Nesse caso, é recomendado que você procure uma assistência médica, porque, a partir daí, você vai ser, geralmente, é iniciado o antiviral e a eficácia dele é maior nos primeiros dias do início do quadro e você, de alguma forma, tem uma orientação e um acompanhamento porque, se esse quadro piora, aí a indicação é de internação. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou o julgamento do fazendeiro Vitalmiro Basto de Moura, conhecido como Bida. Ele foi condenado pelo homicídio da missionária norte-americana Dorothy Steng, ocorrida em Anapu, no Pará, em 12 de fevereiro de 2005. Por três votos a dois, os ministros concluíram que houve cerceamento da defesa durante a sessão do Tribunal do Júri em Belém, realizada em 12 de abril de 2010. O colegiado decidiu manter Bida preso até que seja marcada a data do novo julgamento. E a Comissão Pastoral da Terra lamentou a decisão do STF e afirmou que, caso não seja revertida, Vitalmiro Bastos irá ao quarto júri popular. Ainda segundo a CPT, a anulação estimula a sensação de impunidade aos mandantes de crime no campo brasileiro. As empresas contratadas pela Prefeitura de Belém por meio de licitação deverão destinar 2% de suas vagas aos regressos do sistema penitenciário no Pará. É o que determina o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Belém. No último dia 7 de maio, a repórter Larissa Cristina está com o superintendente do sistema penitenciário do Pará, que falará sobre este assunto. Larissa. Marcos, a SUZIP possui um núcleo próprio para trabalhar com essa questão da reinserção social. E a gente lembra que se você tem dúvidas sobre esse assunto, que é tratar sobre os egressos que entram no mercado de trabalho, pode ligar para a gente através do 4006-9211, que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Superintendente, Tenente André Cunha, Como é que a gente pode entender, na realidade, a importância de se trabalhar essa reinserção social desse egresso? A reinserção social é um desafio. A sociedade vive, eu acho que, um grande conflito ideológico. Enquanto você tem, de um lado, um grupo de pessoas querendo se livrar da criminalidade, querendo ver os criminosos presos, você tem a mesma sociedade querendo que, de alguma forma, essas pessoas não voltem a delinquir. E, para quem vai para a prisão, não é fácil o fato de perder a liberdade. Mas também é muito difícil o processo de retorno desta pessoa ao convívio social. E o rótulo de ex-presidiário é um rótulo muito forte, que ele afeta não só a pessoa de quem passa pela prisão, mas também afeta a família desta pessoa. Então, como querer que alguém volte para a sociedade sem a possibilidade de oportunizar, sobretudo, o trabalho? E o trabalho, ele é a base fundamental para que alguém consiga a sua subsistência, seja a sua própria subsistência, como a subsistência de quem é pai de família. E não é tarefa fácil alguém que sai da prisão conseguir um emprego. Então, é preciso que o poder público, de alguma forma, ele facilite essa abertura de portas. Então, a lei aprovada agora pela Câmara Municipal de Belém, ela vem ao encontro dessa necessidade. Então, o poder público municipal está de parabéns, porque esse pequeno percentual, embora ele seja muito pequeno, mas ele vai possibilitar a abertura de oportunidades de trabalho, para que essas pessoas que saem do sistema penitenciário possam reconstruir, começar a reconstrução de suas vidas. E é só com essa reconstrução de vida que é possível a não reincidência criminal. Porque no Brasil não há prisão perpétua e a pena de morte, no nosso ordenamento jurídico, ela só é existente em casos de guerra externa e declarada. Então, portanto, em uma situação de normalidade da democracia, não temos pena de morte no nosso ordenamento jurídico. Então, quem está lá, um dia vai sair. E cabe a nós, enquanto sociedade, definirmos se nós queremos que essa pessoa volte para a sociedade, volte para o convívio de quem está fora do cárcere, em situação igual, melhor ou pior do que entrou. E, sem dúvida, que a oportunização de uma vaga no mercado de trabalho, ela é fundamental para que essa pessoa não volte a delinquir. Porque o homem sem trabalho, ele é um homem sem honra. Eu diria, como na música de Raimundo Fagner, o homem sem o seu trabalho não tem honra. E sem a honra, sem a sua honra, se morre e se mata. Então, é preciso que a sociedade tenha consciência de que quem está lá dentro, um dia vai voltar. E, nesse retorno, é preciso que portas se abram. Agora, para justamente preparar esse presidiário para que ele entre futuramente no mercado de trabalho, dentro do sistema penitenciário, existem projetos para que possam alavancar isso? Nós temos um núcleo dentro da estrutura organizacional da SUSIP, que é o Núcleo de Reinserção Social, que ele é composto de quatro divisões. A divisão de trabalho e produção, que cuida de todas as tarefas relativas à busca de proporcionar trabalho intramuros e extramuros para aqueles que podem trabalhar extramuros. Temos a divisão de saúde prisional, que cuida de proporcionar assistência à saúde. Temos a divisão de assistência integrada, que cuida da assistência ao egresso do sistema penitenciário, que é aquela pessoa que sai do sistema penitenciário em cumprimento de liberdade condicional, ou que acabou de cumprir totalmente a sua pena. E temos a divisão de educação prisional, que cuida da oferta da atividade educacional regular ou atividade profissionalizante dentro do ambiente prisional. E juntas, essas quatro divisões, compõem o Núcleo de Reinserção Social, que tem essa tarefa de buscar, por meio dessas ações conjuntas, construir um processo de redução da vulnerabilidade de quem está preso. É muito importante deixar claro que a finalidade da pena no Brasil, ela se divide basicamente em duas ações. A primeira é fazer cumprir a decisão criminal, que o condenou ou definiu a custódia cautelar de quem está preso. E a segunda é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. O internado é aquela pessoa que tem algum tipo de transtorno mental. E devolver esta pessoa para a sociedade. Aquilo que se fala em ressocialização, na verdade, a gente trabalha com outro conceito. A gente trabalha com o conceito de redução de vulnerabilidade de quem está preso. Para que essa pessoa possa, ao voltar para o convívio social, voltar de uma forma um pouco menos vulnerável, de tal sorte que ela tenha capacidade de buscar o seu sustento, buscar a continuidade da sua vida, sem precisar usar o crime como ferramenta de subsistência. Superintendente, a gente já vai voltar a conversar sobre esse assunto. A gente lembra que se você tem alguma dúvida ou quer saber mais informações a respeito dessa recessão social dos egressos no sistema, no mercado de trabalho, ligue para a gente através do 40 069 211, que daqui a pouco a gente volta a tratar sobre esse assunto. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. O plantio de cana-de-açúcar poderá chegar à Amazônia Legal nas áreas desmatadas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais. É o que prevê o projeto aprovado ontem pela Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. presidida pelo senador matogrossense Blairo Maggi. Aprovado em decisão terminativa, o projeto recebeu cinco votos favoráveis e dois contras, além de uma abstenção. Se não houver recurso de pelo menos nove senadores, seguirá diretamente para a Câmara, sem passar por votação pelo plenário do Senado. A presidente da Federação Nacional das APAES está em Belém para definir as novas diretrizes da instituição. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, a APAES nasceu em 1954, no Rio de Janeiro, e até hoje são mais de duas mil em todo o Brasil. A gente vai conversar com Aracy Ledo, que é presidente da Federação Nacional das APAES, que está em Belém, para discutir com os representantes locais o trabalho da associação. Não é isso, Aracy? Como é que se dá o trabalho da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência? Bom, é um trabalho, em primeiro lugar, grandioso, com uma abrangência nacional, onde a gente atinge em mais de duas mil APAES. É a busca do acompanhamento, da orientação, da parte educacional da pessoa com deficiência. Então, nós estamos aqui, visitando esta região, como presidente da Federação Nacional, e aproveitando a reunião com os presidentes das APAES de todo o Estado, que o presidente reuniu, para que a gente pudesse conversar com eles, traçar junto com os presidentes, uma linha, uma diretriz nacional, para que eles também, porque é prioridade para nós, a unicidade de ação. Agora, quais são os principais desafios e as principais conquistas durante todos esses anos da associação em relação à luta dos direitos das pessoas com deficiência, dos cuidados dessas pessoas, do reconhecimento? Bom, é uma luta intensa. Todo dia é uma luta que aumenta. Porque, na realidade, o que a gente vê? Nós estamos em pleno processo de inclusão social. Nós buscamos a inclusão respeitando o direito da pessoa com deficiência. Então, nesse limite, na busca de ampliar os direitos, nós buscamos, nós fazemos a defesa da pessoa com deficiência. Está certo. Agora, existem particularidades, a gente vai conversar também com o Emanuel Wadja Almeida Filho, que é presidente da Federação, que é presidente estadual da ISAPAI. Existem particularidades nas regiões e no trabalho? Como é desenvolvido o trabalho da APAI aqui no Estado do Pará? Bom, aqui nós somos 33 APAI e, como a Arice falou, nós estamos em busca de uma unicidade de procedimentos, inclusive. Então, nós temos uma filosofia que devemos seguir, a filosofia do movimento APAIano e, na questão do atendimento, nós também prezamos por ter uma unicidade. De que forma os pais e amigos de pessoas com deficiência, que ainda não são associados à APAI, podem se associar ou podem participar e contribuir com as ações da APAI? Bom, aqueles pais de pessoas com deficiência podem procurar a instituição para receber o atendimento que a instituição presta a essas pessoas e às famílias. Se forem pais, simplesmente, membros da comunidade que queiram colaborar conosco, só dirigir a APAI de Belém, no caso de Belém, e em cada unidade da sua região. Se for a APAI de Marabá, procure a APAI de Marabá, que eles vão ter lá a forma de colaboração. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de aproveitar e destacar que atrás nós temos um cartaz, porque é um dos grandes eventos que o Movimento APAIano realiza. Nós temos os congressos estaduais e nacional, nós temos as Olimpíadas estaduais e nacional, e agora, este ano, nós temos o nono Festival Nacional Nossa Arte, que vai ser realizado de 14 a 18 de novembro, no Maranhão. Aí vão os que passaram pelas outras etapas, participam deste festival, todos os alunos, é um grande evento, e mostra o resultado do trabalho que é efetivado nas nossas APAI. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Marcos, é com você. O Tribunal Superior Eleitoral cancelou mais de 1 milhão e 300 mil títulos de eleitor em todo o país. O Pará teve mais de 86 mil títulos cancelados. Eles foram cancelados porque os eleitores não justificaram a ausência nas últimas três eleições, e segundo o TSE, apenas 10,27% dos eleitores faltosos procuraram regularizar a situação. O prazo para justificar a ausência terminou no dia 25 de abril. O cancelamento do título impede a retirada de documentos, o recebimento de salários e a obtenção de empréstimos. Também impede a nomeação em cargo público e renovação de matrículas. Quem perdeu o título deve procurar um cartório eleitoral para reativar o registro. E cerca de 65 mil eleitores do município de Marituba devem voltar às urnas no dia 4 de agosto para escolher o novo prefeito. O calendário oficial para a nova eleição foi publicado hoje com as datas para a realização de convenções partidárias, o início da propaganda eleitoral e a data para a prestação de contas dos gastos com a campanha. Os eleitores têm até o dia 29 de maio para fazer a regularização do título e a mudança de domicílio eleitoral. A diplomação do eleito está marcada para 30 de agosto. E você acompanha ainda nesta edição uma reportagem especial pelo Dia do Assistente Social. Pesquisa aponta que brasileiros consomem poucas frutas e verduras. Homenagens ao centenário de nascimento da professora e doutora Betina Ferro. E voltaremos a falar sobre reinceção social. O Nazaré Notícias volta já. Hoje é comemorado o Dia do Assistente Social. E o Brasil é o segundo país no mundo no número desses profissionais. Eles atuam no atendimento de vulneráveis e trabalham pela garantia dos direitos. Eles estão presentes em instituições que prestam serviços públicos para pessoas e comunidades. Geralmente são locais que atuam com problemas sociais. Ramires foi líder comunitário no bairro do Jurunas, na periferia de Belém. A dedicação à causa social lhe motivou a ingressar na profissão. Aqueles que se identificam com as questões sociais, com todas essas questões que envolvem o dia a dia do cidadão, daquele que está nas periferias, de todas aquelas mazelas sociais, ele é chamado, ele é provocado a buscar respostas para essas questões tão instigantes que ele se depara no dia a dia. O assistente social recebe uma formação generalista e aprende a lidar com os processos relacionados à economia e à política da realidade brasileira. As primeiras escolas de serviço social surgiram no Brasil em 1936, mas a profissão só foi regulamentada 20 anos depois. Desde então ficou instituído que para exercer a função o assistente social deve ter graduação em nível superior e ser registrado no conselho regional no estado em que ele pretende exercer a profissão. Inicialmente o profissional adquiria um caráter assistencialista. Hoje a função está mais voltada à luta por direitos. Desde o momento que a gente tem as políticas públicas como um foco já sai dessa questão do assistencialismo. A gente tem que procurar fortalecer justamente até com o estado essa questão da política pública para que seja desenvolvido um trabalho educação, assistência e saúde funcionando para que seja um trabalho voltado realmente para a população. O Brasil é o segundo país do mundo em quantidade de assistentes sociais. No Pará, 6.300 estão registrados no conselho de classe. O papel desse profissional é dizer olha, existe um problema aqui e as leis garantem isso aos trabalhadores as leis garantem isso ao usuário. E nós, enquanto instituição pública ou privada temos que garantir. Então, o assistente social, ele é isso. Ele é também um agente transformador da sociedade. E é nessa perspectiva que nós que o CRES, nesse 50 anos também trabalha a capacitação técnica nesse profissional. Não somente na região metropolitana mas estamos levando para todas as regiões do estado do Pará. E agora vamos falar sobre educação. O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio já ultrapassou 1.300.000, segundo o MEC. As inscrições começaram na última segunda-feira e vão até o dia 27 de maio. A taxa de inscrição custa R$ 35,00 e pode ser paga até o dia 29 deste mês. Estão isentos do pagamento os alunos e os egressos de escola pública. Também não precisam pagar a taxa quem tem renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. A inscrição deve ser feita na página do Enem. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina que está com o superintendente da SUSIP para falar mais sobre a reinserção de ex-detentos no mercado de trabalho. Larissa. Superintendente, sobre essa questão da reintegração social desse detento é importante a gente esclarecer como que esse penitenciário ele recebe esse acompanhamento da SUSIP na verdade, quais os critérios para que ele participe desses projetos? Bom, quando do seu ingresso numa unidade prisional todo interno ele passa por um processo que a gente chama de anamnese de entrada que é uma entrevista que é feita para saber os dados qualitativos daquela pessoa se ela é casada se é solteiro quantos filhos tem qual a sua escolaridade enfim em geral quem faz isso é o próprio setor social o próprio assistente social da unidade agora acabamos de ver a matéria sobre a comemoração inclusive do dia do assistente social a partir daí então a unidade procura propiciar a oferta daquelas atividades para corrigir aquelas vulnerabilidades detectadas então por exemplo se o interno ele é analfabeto e se a unidade tem um programa de educação funcionando e aqui nós precisamos ser transparentes a SUSIP ela tem hoje 40 unidades prisionais mas temos hoje 21 com capacidade de oferta de educação isso decorre da deficiência de instalações físicas da unidade temos 11 unidades em construção e todas em construção terão salas de aula então se ele é analfabeto ele então procura procuramos designá-lo para estimular que ele faça o programa de alfabetização para que ele eleve a sua escolaridade e se há vagas para trabalho dentro daquela unidade profissional e se aquele interno tem alguma capacidade laborativa se ele tem alguma alguma expertise que ele traga já antes de ser preso saiba fazer alguma coisa a gente procura dentro das possibilidades alocá-lo numa atividade aproveitando aquele seu conhecimento de mão de obra e assim ele vai construindo o seu tempo dentro do cárcere numa perspectiva de procurar usufruir aquele tempo aproveitar aquele tempo principalmente para elevar a educação porque a educação é a base de todo o processo de melhoria das condições de empregabilidade de uma pessoa quando sai do cárcere então a gente tem um foco muito forte na elevação da escolaridade nós temos hoje um percentual que gira em torno de 12 a 15% da população carcerária em sala de aula é um percentual pouco mas estamos acima da média nacional que é de 9,34 no âmbito do encarceramento feminino nós estamos aí perto de 30% das mulheres envolvidas em atividade educacional é um percentual alto para hoje o quinto estado do Brasil é melhor ranqueado na proporcionalidade de mulheres presas em atividade educacional então a gente dá uma atenção especial para a educação porque a educação é a base de tudo mas a gente tem hoje cerca de 1.600 presos envolvidos em atividades de trabalho dentro da unidade e acabamos de assinar agora há pouco tempo três convênios muito importantes um com a prefeitura de Belém para a oferta de 100 vagas para presos do semiaberto que vão trabalhar na limpeza de praças, de canais um outro convênio com o Tribunal de Justiça do Estado que envolve o aproveitamento de mulheres presas na digitalização de documentos já estão lá inclusive já começaram a trabalhar e um terceiro convênio assinado com a prefeitura de Santa Isabel também para aproveitamento de mão de obra carcerária e vamos assinar outro já temos outras prefeituras que já demonstraram interesse também celebrar convênios conosco abrindo essas possibilidades de emprego citamos aqui a prefeitura de Ananindeu que já nos sinalizou a prefeitura de Toméa Sul a prefeitura de Barca Arena onde já temos tratativas em andamento para conseguir isso agora superintendente existe a dúvida esse detento que participa tanto desses projetos educacionais quanto trabalha na sua unidade ele de alguma forma reduz o tempo da sua pena? muito importante isso tanto a educação quanto o trabalho hoje são as duas possibilidades concretas e já previstas na lei de execução penal para a redução do tempo de condenação de um preso isso é o benefício chamado de remissão de pena então para cada três dias de trabalho reduz um dia na pena e a educação é contabilizada em horas estudadas então isso não só traz benefícios para a própria pessoa do encarcerado na melhoria das suas condições de empregabilidade quando ele sair da unidade prisional como também reduz o tempo que ele vai passar dentro do cárcere e isso é bom para ele é bom para a sua família é bom para o Estado é bom para todo mundo então além do benefício próprio tem o benefício da redução do tempo de prisão dele Superintendente obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias pelas suas informações eu que agradeço e a gente lembra que amanhã quem participa aqui no estúdio com a gente o advogado Paulo Barradas para falar sobre os direitos do consumidor agora eu volto no estúdio é com você Marcos a presidente Dilma Rousseff prorrogou até dezembro de 2014 os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade que investiga crimes políticos cometidos por agentes do Estado entre 1946 e 1988 instalado há um ano o grupo atuaria a princípio por dois anos e encerraria a sua pesquisa em maio do ano que vem a presidente disse ter recebido pedidos de entidades estudantis para prorrogar as investigações os integrantes da comissão anteciparam os resultados de um levantamento dos primeiros 12 meses de trabalho será apresentado ao público no próximo dia 21 de maio uma pesquisa realizada na Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo aponta que os brasileiros consomem poucos carotenoides uma substância que dá cor aos alimentos e que aponta a variedade de nutrientes presentes nestes alimentos saiba onde encontramos essa substância e como devemos consumi-la A pesquisa da USP fala sobre a importância do consumo dos carotenoides para entender um pouquinho sobre que substâncias são essas eu convidei a nutricionista Tayana Albuquerque muito obrigada por participar da nossa matéria o que são esses carotenoides? Bem, os carotenoides são compostos bioativos encontrados em alguns vegetais de cor amarela alaranjada vermelhada e eles combatem os radicais livres que são produzidos pelo nosso organismo e esse excesso de radicais livres ele pode causar doenças e causar um desequilíbrio metabólico Nós estamos aqui em um restaurante onde a Rose está almoçando Olá, Rose Você sempre come assim uma mistura legumes, verduras? Procuro sempre fazer assim que eu sei que é mais saudável então primeiro eu não gostava depois eu passei a me acostumar e achei agora super gostoso sempre eu procuro ter isso no meu prato E ao longo do dia você consome outras verduras legumes, frutas? No café da manhã eu sempre tenho que consumir duas frutas eu já me acostumei com isso Que frutas são essas? De preferência mamão banana e manga essas três frutas E aí, nutricionista mamão, manga e banana essas frutas possuem o carotenoide? Todas essas frutas possuem os carotenoides em específico o mamão ele é altamente rico em licopeno que é um tipo de carotenoide também então em termos de carotenoide a nossa amiga está realmente bem suprida Rose, tira nota 10 então nota 10 A Universidade Federal do Pará e o Hospital Universitário Betina Ferro de Souza comemoraram ontem o centenário de nascimento da professora e médica Betina Ferro de Souza Uma celebração eucarística no prédio do hospital presidida pelo arcebispo emérito Dom Vicente Zico marcou as homenagens à médica que dedicou sua vida à saúde pública no Pará A celebração eucarística que contou com a participação de profissionais e pacientes do hospital foi presidida pelo arcebispo emérito da igreja de Belém Dom Vicente Zico É uma lembrança que fala muito ao povo do Pará e fala especialmente a igreja de Belém Eu conheci a doutora Betina e desde aquele tempo que eu cheguei já me falavam de uma grande pessoa uma grande doutora uma médica excelente uma cardiologista especial e na igreja lembramos particularmente uma grande catequista A missa marcou oficialmente a data de nascimento da médica e professora da Universidade Federal do Pará Ao longo do ano haverá uma extensa programação de comemoração na UFPA Ela foi minha mestra e se hoje eu dou um grande valor ao exame clínico é seguindo os conselhos e orientações dela Fantástica dedicada amorosa paciente Ela foi uma verdadeira harmonizadora a melhor e a mais apaixonada que eu conheci Eu diria que é até difícil destacar de tão perfeita que ela foi Ela é impressionante tudo que ela fez era bem feito tudo Betina Ferro era muito religiosa Belemense ela atuou como catequista nos anos 50 na igreja de São Joãozinho no bairro da Cidade Velha em Belém E você pode sugerir temas para as nossas reportagens basta entrar em contato com nossa produção pelo número 40069211 e para rever as matérias de hoje acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri